Olá, o jogo aberto está no ar e neste bloco nós vamos conversar com ele, que talvez você não conheça muito o rosto, mas a voz é bem característica do rádio e você também já ouviu no caldeirão do Hulk. Olá, tudo bem? E aí, reconheceram? Pois é, o nome dele é Vitor Júnior. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Por nada, obrigado, a gente que agradece você ter vindo. Bom, trabalhar à noite de 10 às 2 da manhã, como que é isso para você? Trabalhar à noite é bom para todo mundo, né? Você gosta de sair à noite, curtir? É verdade, eu também prefiro trabalhar. Eu estou trabalhando, enquanto você está curtindo, eu estou trabalhando à noite, mas é bacana, eu gosto, é legal. Pois é, o programa que você está fazendo na FM o Dia, né? É nesse horário. Você sente a participação do público, né? Nesse horário? Porque maioria, todo mundo, né? A maioria das pessoas estão indo dormir. Não, o programa que a gente faz é um programa de bate-papo, né? Então, trabalhar à noite é maravilhoso e a galera está em casa, participa do programa. O programa, o FM o Dia Online, ele já tem esse nome mesmo para atrair esse público que gosta de interatividade, gosta de computador, de internet, de rádio, bater papo na MSN. E a gente tenta reunir essas pessoas num programa de rádio. E a programação acompanha também, né? Porque apesar da rádio ser uma rádio de samba, a gente tem uma programação que toca muita música jovem, né? Mesclando com samba, com pagode, mas é bem bacana. Vitor, você está falando de samba, pagode, esse é teu gosto musical também? Cara, eu tenho um gosto muito eclético, né? Eu gosto de tudo. Em qualquer momento, entendeu? Tem hora que eu estou no carro e estou ouvindo samba, estou ouvindo música contemporânea, jovem. Depende da hora, do momento. Mas eu gosto. Tenho muitos amigos no meio do samba, do pagode. Tem que gostar, né? Gosto um pouco. Tá certo. Você tem uma característica, vocês, né? Você e a Viviane, que é a sua companheira. Isso, que é a sua companheira de programa. Minha companheira. De programa. É, claro. É, perdi. Tem uma característica de fazer muitas brincadeiras com o público, né? Durante a noite. Como que é isso? De onde surgiu essa... A gente tenta fazer um programa, esse programa, ele tem uma base, né? Tudo, a gente não inventou isso. O nome desse processo aí, desse estilo de fazer o programa dessa forma é Shock Radio, né? Então, isso funciona muito bem nos Estados Unidos. Quem inventou isso foi Howard Stern, um comunicador, um comunicador, locutor americano. E a gente tentou dar uma pincelada de Howard Stern no programa. O que a gente faz? Eu não sou humorista. Não levo o menor jeito pro humor, assim. Eu não sei quanto a piada, né? Às vezes eu falo muita bobagem, né? Aí alguém geralmente ri de alguma bobagem que eu falo. Mas eu não falo, assim, buscando o riso, a risada, né? Eu falo porque sai. E a Vivi também não é humorista. A Vivi é ela. É uma garota da Zona Sul que deu certo no rádio brasileiro. É aquela história mesmo, entendeu? Ela gosta do esmalte, do penteado, da roupa, né? E aí a gente vai criando umas situações e o ouvinte viaja ali naqueles papos, né? E sai. Mas, assim, a gente não busca humor. Não é um programa de humor. A gente não faz humor, né? Mas o humor, ele tá ali. Em algum momento ele aparece. Com certeza você ouviu alguma história de algum ouvinte muito engraçada, né? Não, tem várias. Conta uma pra gente. Várias histórias. Cara, assim, numa ocasião entrou um ouvinte no programa e ele disse que era um travesti de Copacabana, né? E aí eu perguntei, né? O programa é depois das 22 horas, a gente pode perguntar. Esse programa vai depois das 22 horas no ar ou não? Não. Mas é tranquilo, é leve. E aí eu perguntei, mas travesti? Pô, legal. Obrigado pela participação. É um programa livre de preconceitos, né? A gente atende todo tipo de público aqui. Que maravilha. E aí ele contando a vida dele. Pai, eu perguntei, vem cá, e dá pra sobreviver como travesti no Rio de Janeiro? Ele falou, dá, eu ganho 3.500 reais por programa. Por programa. Interessou também, né? Não, que é verdade. Despertou aquele interesse, né? Falei, caraca, 2, 3.500 reais por programa? Pô, vem aqui na rádio que a gente... Você tem carro? Aí ele falou, tenho sim, eu tenho um... Pode fazer merchandising? Eu tenho um Audi TT vermelho. Falei, pô, você tá onde? Eu tô em Copacabana, então vem aqui na rádio agora. Na época era na Jovem Pan, na Torre do Shopping Rio Sul. Isso era mais ou menos um e meia da manhã, quase duas horas da manhã. E aí a gente, o travesti falou que tava indo pra rádio, a gente desligou e conversou com outra pessoa. Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto